Eu quero agradecer a São Paulo Vou trazer artistas do norte Artistas LGBTs que resistem Eu venho de Barabá, um lugar que se conecta com Maranhão Pará e Maranhão Um lugar onde encontram os rios de Tacayunas e Tocantins Um lugar de encontro, um lugar como São Paulo Onde as pessoas se encontram e se amam Vem comigo São Paulo, vamos tretar nessa tarde Eu não vim aqui pra te dizer que eu te amo Eu não vim aqui pra cometer outro engano Eu já me cansei da tua cara Eu só vim cantar pra todo povo ouvir Que você não vale o que diz por aí Eu não vim aqui pra te dizer que te venero Nem perder meu tempo te mandando pro inferno Tô capaz que se você implorar, como o diabo aceita Pode ouvir dizer que ele prefere ficar longe desse tipo de triste Você pensou que eu não ia descobrir As filantragens que fazia por aí Que por detrás da tua toa intenção Que por detrás da tua toa intenção Eu não vim aqui pra te dizer que te venero Nem perder meu tempo te mandando pro inferno Tô capaz que se você implorar, como o diabo aceita Pois eu vim dizer que ele prefere ficar longe desse tipo de triste Você pensou que eu não ia descobrir As filantragens que fazia por aí Que por detrás da tua toa intenção Só tem carne e se poderá Ah, 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 ah Você pensou que eu não ia descobrir As filantragens que fazia por aí Que por detrás da tua toa intenção Só tem carne e se poderá Ah, 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 ah Tchau, tchau.